Lá em casa não rola fazer um cabaré E cheio de rapariga e dupe de mulher A notícia do dia foi aquela que bombou E o cabaré do pau, o portão preto Eu chamei o playboy, filho do advogado Pra fazer o ponteiro no local reservado E a notícia do dia foi aquela que bombou E o cabaré do pau, o portão preto Foi ligado e chamei, eu nunca chamei o pau Beijando o portão preto e o portão preto Eu disse liga com o SAMU, mas tô passando mal Beijando o portão preto e o cabaré do pau Pois liga com o SAMU, eu tô passando mal Beijando o portão preto e o cabaré do pau Eu disse liga com o SAMU, mas tô passando mal Beijando o portão preto e o cabaré do pau Lá em casa não rola fazer o cabaré Enchei de rapariga e dupe de mulher A notícia do dia foi aquela que bombou O cabaré do pau, o portão preto Eu chamei o playboy, filho do advogado Pra fazer o ponteiro no local reservado A notícia do dia foi aquela que bombou O cabaré do pau, o cabaré do pau e o portão preto Fechou liga pro SAMU, eu tô passando mal Beijando o portão preto e o cabaré do pau Liga pro SAMU, eu tô passando mal Beijando o portão preto e o cabaré do pau Ele disse liga com o SAMU, eu tô passando E o portão preto e o cabaré do pau Liga pro SAMU, eu tô passando mal Beijando o portão preto e o cabaré do pau Obrigado meu parceiro de aqui, mas é Morro dos primos Sucesso! Quer qualidade? Então aí vai! Calma, cartão preto e o portão Morro dos primos, morro! Louque ser Deus O nome dele é Goiás, eu tô! LC de Fuga Music O cara é gente fina, solta com as filé Tá mais top da balada, não sai do seu pé Mas tem um problema, amigo da moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz E o cara é gente fina, solta com as filé Tá mais top da balada, não sai do seu pé Mas tem um problema, amigo da moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz Chegou no forró, parando tudo, só com as quem é caboneiro E ele é meu amigo e onde ele tá E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do baitão Oh, não faço forró em branco, eu sou dono da borrador Eu sou amigo do baitão E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do baitão Oh, não faço forró em branco, eu sou dono da borrador Oh, não faço forró em branco, eu sou dono da borrador Grava aí, Jardim Produções Deixa que é do meu parceiro, pelo menos a pomboção Donilo da Cefá Seu dono da Cefá O cara é gente fina, solta com as filé Tá mais top da balada, não sai do seu pé Mas tem um problema, amigo da moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz O cara é gente fina, solta com as filé Tá mais top da balada, não sai do seu pé O cara é gente fina, solta com as filé O cara é gente fina, solta com as filé A fruta que eu gosto, ele não come nem a paz Chegou do forró parando tudo, só com as canha modelo E ele é meu amigo e onde ele tá, eu tô no meio E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do bairro Eu não faço forró em branco, eu sou dono da porra Eu sou amigo do bairro E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as filé Que tome, que tome, que tome, tome, tome forró Eu não faço forró em branco, eu sou dono da porra Eu sou amigo do bairro Caminhão do bairro Diretoria do bairro Peste o meu parceiro aço no pareirão Para meu patrão do meu dentro da grife Esse aqui vai tocar no roi da expressão Eu uso o cimo tranquilo Canal de empirações Pareirão, pancada de bairro Nobre representações Trava aí, Jornal do Sonho Depois de tudo que eu fiz por você Você me enganou, você me iludiu Agora chora, vem correr na paz Já não te quero mais, você me iludiu E quantos anos eu tinha pra gente Agora tudo mudou E percebeu que eu não te quero mais Não adianta mais, já não existe amor E você diz que gosta assim, já vem gostar Fala que me ama, mas não sabe amar É bandida Bonita E você me bloqueia do seu celular E só me faz as balas, diz que vai voltar Arrependida Arrependida Grava aí, Jornal do Sonho É pra tocar nos parelhão Direito do Sonho de Manano Nova Para o meu bote o João Tareal Em nome de Davi dos Foros Onde fica a nome de Estação Diretoria do Forró Onde fica a nome de Estação Depois de tudo que eu fiz por você Você me enganou, você me iludiu Agora chora, vem correr na paz Já não te quero mais, você me destruiu E tantos planos eu tinha pra gente Agora tudo mudou E percebeu que eu não te quero mais Não adianta mais, já não existe amor E você diz que gosta sem saber gostar E fala que me ama, mas não sabe amar É bandida Bandida E você me bloqueia do seu celular E só me faz as balas, diz que vai voltar Arrependida 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 LC de Fuga Music Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só bebida importada Só entra mulher top, só uma selecionada Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só bebida importada Só entra mulher top, só uma selecionada Alô caseiro Vai dar bebida, não deixa faltar nada Para as meninas Alô caseiro, fica no portão Se a polícia chegar, só uma selecionada Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só bebida importada Só entra mulher top, só uma selecionada Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só bebida importada Só entra mulher top, só uma selecionada Sou entra mulher top, só uma selecionada Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só bebida importada Só entra mulher top, só uma selecionada Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só uma bebida importada Só entra mulher top, só uma selecionada Alô caseiro Mas a bebida não deixa faltar nada Para as meninas Alô caseiro, fica no portão A polícia chega, aperta, tá achando o som Hoje a nossa barra vai ser no interior O sítio tá arrumado e a galera já chegou O crise tá lotado, só uma bebida importada Sou entra mulher top, só uma bebida importada Sou entra mulher top, só uma selecionada Hoje a nossa barra vai ser no interior Porra dos primos Cadê o amor que você me trocou? E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama E aquecer no seu cobertor E acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Mas é lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Vibrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Pasa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Pasa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cuida papai, barra dos primos LC Divulga Music Vai dar pior se alguém descobrir Que toda noite você tá aqui Vai dar pior, não deixa vazar Aquele vídeo de cima no sofá Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Deixa no sigilo, deixa no sigilo E você tá ficando comigo Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado, bebê Eu não quero te perder Confio em você Vai dar pior se alguém descobre Que toda noite você tá aqui Vai dar pior, não deixa vazar Aquele vídeo vem em cima no sofá Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Não deixa ela saber Cuidado bebê, eu não quero te perder Confio em você 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 Confio em você